Olá amigos, bem-vindo ao Como me Faço, eu sou o Nuno e hoje vamos fazer uma deliciosa receita. Hoje vamos fazer torta de cenoura, uma receita muito fácil, úmida e porém muito saborosa também. Amigos, vou-vos pedir para deixar aquele like porque é muito importante aqui para este canal e se é novo aqui no canal não se esqueça de subscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações. E para vocês que me seguem, um beijo e um abraço como de costume e sem mais demoras, bora lá para o vídeo. Para a nossa torta de cenoura vamos precisar de 600 gramas de cenoura já cozida ou onde eu cozi esta cenoura com um pau de canela e umas pedrinhas de sal. Cozi as 600 gramas de cenoura e depois passei-a a puré, 280 gramas de açúcar, 5 ovos, 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de sobremesa de farinha maizena, sumo de meia laranja, raspa de meia laranja, canela em pó quanto basta. Amigos, a primeira coisa que fazemos é ligar o forno a 180 graus com a resistência de cima e de baixo ligada. Podem cozer com ventilação ou sem ventilação, vai ao vosso gosto e também o que o vosso forno tiver. Para começar vamos juntar os secos, o açúcar, a farinha, a maizena e vamos também já deitar a canela. Esta canela é ao gosto, vamos deitar assim mais ou menos uma colher de café de canela, nada a mais. E vamos envolver muito bem. E agora vamos adicionar também aos secos a cenoura. Vamos mexer e assim temos a certeza que não vai ficar com fatocos ou com aqueles grumos de farinha. Agora temos aqui os ovos. Vamos só desfazer assim um pouco para ser mais fácil para depois envolver. E agora vamos adicionar o sumo da meia laranja e também a raspa de meia laranja e envolvemos. Eu tenho aqui o toboleiro mesmo do forno, o ano vou cozer então a minha torta de cenoura aqui mesmo. Tenho um pouco de manteiga, vou tirar assim mesmo com o dedo e vou passar um pouco assim a manteiga para que o papel se cole aqui ao toboleiro. E agora uma folha de papel vegetal. Vamos então colocar. Temos assim a forma forrada, não necessita de pôr manteiga. Vamos agora virar no nosso tabuleiro a nossa massa. E agora vamos espalhar. Eu acho que a minha forma é um pouco grande. O que é que eu vou fazer? Para que eu possa ficar com uma torta mais grossinha. Continuo a pôr mais um pouco de manteiga. Vou dobrar assim a folha. Como vocês estão a ver, vocês na nossa casa façam igual, se tiverem um tabuleiro mais pequeno façam igual. Eu acho que a forma, se eu fizesse o tamanho do tabuleiro ia ficar uma torta um pouco fina. Assim, ao meio de nós também, calcularmos o tamanho que queremos da nossa torta. E sabemos que assim vai dar mais pequeno um pouco, mas com uma espessura melhor. Agora, só endireitar. Tentar levar a massa por igual aos cantos. E agora vamos levar ao forno até que a massa esteja cozida. Quando no toque sentirmos que está cozida, ao mesmo, com um teste de um palito e retiramos. E depois de retirar, vamos logo, então, enrolar a nossa torta. Vamos cozer. Eu depois também vos digo quanto tempo teve no meu forno a 180 graus. Amigos, a nossa torta, ou a nossa massa, teve 20 minutos no forno. Retirei-a, ainda está quentinha. Vou agora passar uma faca aqui nas laterais, que é para descolar melhor. E agora vou reservar um pouco. Sobre um pano, é que isto ainda está um pouco quente, sobre um pano limpo, vamos colocar um pouco de açúcar. E agora vamos pegar na nossa torta e vamos despor aqui em cima. E agora, com cuidado, vamos retirar o papel. Vocês, se quiserem, um rolo de cenoura menos queijado, deixem mais 5 minutos no forno e ele vai ficar mais bem cozido. E agora, o que é que vocês têm que fazer? É só pegar e enrolar. Agora, dobro um pouco, dou um jeitinho para que fique bem redondinho e agora, puxando o pano e de uma vez só, vamos tentar enrolar-se sempre. E agora, vamos deixar assim um pouco, arrefecer um pouco, para que a forma do tronco ou do rolo fique perfeito. Vamos deixar aqui um pouco e vamos já passar para a travessa. Amigos, já deixámos um pouco, vou agora tirar o papel, o papel, desculpem, o pano. Vou cortar aqui um pouco, que é para deixar a nossa torta mais perfeita. Vejam bem como está espetacular. Está umidazinha e fantástico ao comer. Vocês vão saborear quando fizerem. E agora, vamos passar para o nosso prato. Amigos, já está aqui a nossa torta perfeita, direitinha. Vou-vos cortar aqui duas fatias. Olhem como ela está direitinha. E está muito cremosa, muito suave. E se porventura vocês não gostarem de tanto queijada, como ela está, ela está muito boa, deixem cozer mais um bocadinho, vão ter uma torta mais seca e não tão úmida. Isto agora, claro, que vai ao agrado de cada um. Amigos, mais uma receita concluída. Uma receita muito fácil de fazer, muito saborosa e que podemos fazer com duas opções. Ou mais encruada um pouco e mais queijada, como eu fiz, ou mais bem cozida, mais sequinha. É só deixar mais cinco minutos no forno e vão ter uma torta mais bem cozidinha. Porém, eu gosto dela assim mais queijadinha. Ou a pessoa trinque, dei uma trinca dela ou dei uma mordida e sentamos que ela está úmida e que realmente está muito, muito saborosa. Vai ao gosto de cada um e o meu gosto é este. E o seu qual é? Deixem nos comentários e digam-me se gostam mais de uma torta úmida ou mais seca. Amigos, muito obrigado por assistir a mais um vídeo meu. Vou-vos pedir para partilhar esta receita nas redes sociais vossas para os vossos amigos. E também não se esqueçam de visitar o Facebook, o Instagram e também o TikTok. Amigos, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até à próxima receita. Fiquem com Deus e até à próxima receita.